Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal QI Musical, canal do músico. Hoje o nosso tema é sobre a escala diatônica menor harmônica. A gente tem visto aqui sobre o campo harmônico maior e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o campo harmônico menor harmônico. Vamos falar da escala, literalmente, e da estrutura dos acordes e a funcionalidade dela dentro da música. Tanto na música gospel ou na música popular, ela é muito usada. Então fique conosco até o final desse vídeo, não perca cada detalhe do vídeo, assista todo ele. E eu tenho certeza que você vai gostar e vai começar a aplicar essa escala de uma forma mais correta dentro da música, tá bom? E antes de mais nada, não deixe de curtir o canal, tá bom? Compartilhar com seus amigos aí também é muito importante. Dê um joinha lá embaixo pra você não ficar de fora todos os conteúdos novos que a gente tem colocado aqui no canal, tá bom? E claro, né? Se inscreva no canal que é muito importante. Isso, essa sua subscrição nos ajuda a prosseguir aqui no canal, a fazer vídeos novos, tá joia? Então não deixe de se inscrever, tá? Então vamos pra aula. Olá, eu sou o Arranjador Marconi, pra quem não me conhece. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho e falar sobre a escala menor harmônica e também comentar sobre a estrutura, explicar como funciona essa parte da funcionalidade dela aí, das músicas, essas misturas aí das escalas. Então fique atento aí que vai ser muito legal a aula, tá bom? Então a escala menor harmônica, ela é derivada da escala diatônica maior. Eu vou dar exemplo hoje dentro da escala menor harmônica de Lá, Lá menor no caso. Então o Lá menor é o relativo do Dó, né? Então na verdade essa escala, aquela escala menor harmônica, ela é derivada do sexto grau de uma escala maior. Então ela tem uma alteração numa nota dentro da escala, que faz ela se transformar da escala menor natural para uma escala menor harmônica. Que na verdade a escala menor natural, ela tem uma sétima menor, né? E a escala menor harmônica que nós vamos falar hoje, ela tem uma sétima maior. Para dar essa característica dela. E com isso, os acordes também, alguns acordes mudam, né? E a gente acaba usando isso nos hinos, melhor dizendo, na igreja, nas músicas também. E não entende, não sabe de onde veio aquele acorde. Então hoje você vai ficar já sabendo quais são os acordes que pertencem a essa escala. Para você começar já a identificar nas músicas, tá bom? Então em cima da escala natural, a gente começa a entender o processo. Então falando da escala diatônica maior, essa escala natural, ela parte do sexto grau. Ela é natural, né? Muita gente confunde isso, não é porque ela não tem alterações, não. Porque se fosse uma escala menor natural do Sol, por exemplo, que é o Mi menor, ela tem a alteração que é o Fá sustenido, né? Na nota. Então, ela ser natural é porque ela não teve alteração dentro da escala diatônica maior. Simplesmente pegou em cima do sexto grau e fez as mesmas notas da escala diatônica maior partindo do sexto grau. Por isso que era natural. Para ficar bem entendido isso aí. Agora, a menor harmônica, além dela partir do sexto grau também, ela tem uma alteração no sétimo grau. A escala menor natural, ela tem a sétima menor. E a escala menor harmônica, onde nós vamos trabalhar hoje, ela tem a sétima maior. E com isso, os acordes também acabam, alguns acordes ficando diferentes, né? Então, nós vamos também ver essa estrutura hoje, tá? Então, essa diferença das escalas, a gente vai ver agora. A escala menor natural, ela simplesmente é uma escala... É como se fosse a escala de dó, por exemplo, a escala diatônica maior. Dando exemplo do sexto grau de dó, né? E partindo de lá. Então, consequentemente, os acordes também são os mesmos acordes da escala diatônica de dó. Só que o repouso dela fica no sexto grau. Tudo bem? Então, o que é sexto grau na escala diatônica maior? É o primeiro grau da escala menor natural. O que é, por exemplo, sétimo grau da escala diatônica maior? É o segundo grau da escala menor natural. Então, os acordes são os mesmos, só o fechamento, o repouso que muda. Então, uma escala, ao invés de ser maior, que é a escala de dó, ela vai para o sexto grau e fecha no menor, na tonalidade menor. Só que a menor harmônica, ela tem essa diferença da sétima aí. Então, fazendo a escala menor natural primeiro, ó. Lá. Sol, que é a sétima, que é a sétima menor. E prossegue. Sol de novo. Escala menor natural, né? E agora, qual é a diferença? Essa sétima é avançada. Ela se aproxima da tônica da escala menor e fica numa sensível. Então, ao invés de ser a sétima menor, fica uma sétima maior. Então, a escala já muda. Então, o desenho já muda também. Presta atenção. Ó. Já vai fazer o sol sustenido aqui, que é a sétima maior. Sol seria de novo. Fica legal, né? Ó. Ó. Tô parando aqui nas sétimas, mas eu sei que já tem as sétimas maiores. Tá? Então, consequentemente, por causa desta alteração da sétima aqui, alguns acordes vão sofrer alteração, né? E, consequentemente, a gente começa a usá-los também nas músicas. E, praticamente, a gente usa essa escala menor harmônica nas músicas e nem percebe, nem sabe, muitas das vezes, que é uma escala menor harmônica. Às vezes, tá fazendo um solo, tá falando, Ah, eu tô tocando em lá menor, é o relativo de dó, então eu vou usar a escala de dó e tal. E não é bem assim, né? Você tem que conhecer a estrutura dos acordes pra você saber qual escala vai usar. Claro que em outros vídeos aqui, eu tenho até alguns vídeos falando sobre harmonia aqui também, campo harmônico, mas eu vou também sempre falando e vou criando outros vídeos aqui, ou fazendo outros vídeos, melhor dizendo, falando sobre essa diferença das escalas aí, tá? Eu vou até no próximo vídeo, ou em outro vídeo, eu vou falar sobre empréstimo modal, que tem tudo a ver com esse assunto aqui também de hoje, tá? Como eu disse, agora as estruturas, os acordes, alguns acordes mudaram por causa dessa alteração aí. Tudo que, nessa normalidade, né? Nesse relativo aí de dó aí. Tudo que vai ser sol, não vai ser mais sol. Vai ser sol sustenido. Entendeu? Então começa a ter essa variação aí de acordes. Então, pra o primeiro grau, ele fica um acorde menor com sétima maior. O segundo grau fica meio diminuto, que é o meio, é si menor com sétima e quinta diminuta. O terceiro grau é com sétima maior e quinta aumentada, porque mudou o sol, então ele ficou uma quinta aumentada. O quarto grau é ré menor, seria menor com sétima. E o quinto grau é maior com sétima, teve alteração aí por causa desse sol sustenido. E o sexto grau, ele é com sétima maior, não teve alteração. E o sétimo grau, ele se transformou num acorde diminuto por causa desta alteração também aí do sol sustenido aí, que ele avançou e as outras notas juntas, junto com o sol sustenido, acaba fazendo com que esse grau, ele se transforme em diminuto. A gente usa muito, né? Então, hoje mesmo eu vou dar os exemplos aqui dos acordes e algumas aplicações, onde a gente usa, como é que a gente usa. E você vai perceber que você já usou as vezes e nem sabia que era da menor harmônica, né? Então hoje você vai ficar sabendo disso, essas dicas aí, para vocês aprenderem de onde está vindo a escala. Esse início, a gente vai fazer várias aulas sobre esse assunto, mas esse é um assunto muito legal e importante. Agora eu vou fazer cada grau no violão, para vocês perceberem como é que funciona. O Lá menor não vai ser mais Lá menor com sétima, vai ser Lá menor com sétima maior. Então aqui, o Lá menor com sétima é assim, né? Normalmente, né? Que é o Lá menor natural, mas aí dessa escala menor harmônica, como tem o sol sustenido, então ele se transformou aí em Lá menor com sétima maior. Então a estrutura dele fica aqui, ó. Eu vou colocar o desenho aqui, tá? E aqui também, ó. Aqui agora faz. E aí já começa a ter essa alteração. O segundo grau é meio diminuto. Partindo da quinta corda, agora partindo da sexta corda é aqui. O desenho, tá bom? E assim vai. O terceiro grau é Dó com sétima maior e quinta aumentada. Então essa quinta aumentada, o acorde ficaria desse jeito aqui, ó. Não, ele não é muito usual, não. É tocado muito em samba, em música popular brasileira. Mas assim, para aqueles compositores que gostam mais de utilizar essa parte da menor harmônica aí. Tom Jobim usava muito. O Javan usa também alguma coisa. João Bosco, essa galera aí, ó. E o quarto grau, ele é um menor normal. Menor com sétima. O quinto grau, ele já é maior. Maior com sétima. Tá bom? O sexto grau, ele é com sétima maior. Né? E... E como eu falei, o sétimo grau é acorde diminuto, ó. Né? Então é muito usual aí. A gente não sabe como usar às vezes. Hoje eu vou dar umas dicas como usar esses acordes da menor harmônica aí. E você vai perceber que já usou em algum lugar. E vai saber o motivo e saber de onde está vindo a escala. Para poder até criar uma improvisação aí. Tem que mudar quando for improvisar, né? Cada lugar tem seu lugar, né? Tá bom? Então vamos ver os exemplos aqui. Exemplo legal que a gente usa, às vezes, é quando a música cai assim, a oitava. Sétima maior, sétima menor e vai descendo. Acontece muito isso. A gente usa muitas vezes alguns arranjos. Por exemplo, eu vou fazer aqui um ré menor. É como se fosse o primeiro grado da escala menor harmônica. No tom de ré menor. Mas aí eu vou fazer primeiro ele ré menor. Com força da menor natural. Depois eu vou colocar... A menor harmônica aqui. Que é o ré menor harmônica. Sétima maior. Né? Depois eu boto com sétima de novo. Né? E assim vai. Eu vou descendo. Às vezes faz muito isso. Menor, sétima, caindo, né? Né? Legal, né? Para cair no dó maior. Fica legal. Uma passagem para cair no dó. Isso me faz ir lá em cima também, no sexto grau. Partindo da sexta corda. A gente já ouviu muito isso nas músicas aí. Tu sabe? Então essa junção aí. De lá menor natural. Lá menor harmônico. Lá menor com sétima. Mais natural de novo. Então essa junção do menor natural com o menor harmônico. É muito utilizado. Uma outra maneira de utilizar também. A gente... Eu estou tocando no dó, por exemplo. As calas de dó. Aí eu quero cair no lá menor. Muita gente... De alguns arranjos. Muita gente faz assim, ó. Usando a passagem. O sol com baixo em si caiu na menor. Mas muita gente, muitos arranjos fazem essa maneira. Misturando a escala menor harmônica com a escala menor natural. Às vezes ele quer cair para um tom menor. Ele quer mudar para o tom menor. Mas ele usa essa ponte aí. De usar a corde da menor harmônica. E é para cair na menor natural. Olha só que legal, ó. Aí... O segundo grau da escala menor harmônica. Que é o si, ó. Menor meio diminuto. É menor com sétima que diminuta. E o... E o mi sete. Que é o quinto grau da menor harmônica. Para cair lá menor. A gente usa muito isso, ó. Javão usa muito. Essa galera aí usa muito aí. Meio gospa aí. Quem usa muito aí também é Anderson Freire. A galera aí usa muito essas passagens aí. Ó. Vou fazer em cima também, por exemplo. Estou tocando aqui em sol. Eu quero cair no mi menor no relativo dele. Mas eu quero fazer... Eu vou misturar o mi menor harmônico. Para cair... Vou fazer dois acordes de mi menor harmônico. Para cair no mi menor natural. Que é o segundo grau. Que eu faço ele do meio diminuto. Que é menor com sétima que diminuta. E o si, sete. Eu posso botar si, sete. Eu posso botar si, sete com nona menor. Ó. Sol. Agora. Ó. Si, sete. Mas eu estou botando uma nona menor. Para ficar mais bonito. Para cair aonde? No mi menor. Então são passagens que a gente usa. E se você não sabe usar, começa a usar. Comece a usar, melhor dizendo. Porque vai ficar... Os seus arranjos vão ficar melhores, né? Então são dicas aí que eu vou passando. Que são legais. E usa muito, né? Esse terceiro grau da escala menor harmônica é pouco usual. Quem usa mais é a galera aí. Como eu falei. João Bosco. João Jobim usava bastante. Bossa Nova e tal. No pop é pouco usado. Esse acorde aqui, ó. Mas é bom saber que tem. Então o diminuto também é muito usado. Então, por exemplo, que eu estou tocando em dó. Eu quero ir para o lá menor. Eu faço. Eu uso esse sol semelho diminuto. Que é da escala menor harmônica. Para cair no lá menor. Natural. Natural, né? Ó. Né? A gente usa bastante. E quem não usa, passa a usar. Fica legal, ó. E assim vai. Esse sol deu um nó. Legal, né? E muito interessante. Igual eu vou cair no Fá. Eu posso fazer um Mi. Um Mi diminuto também. Que na verdade, esse Mi diminuto. Pensando no Fá aí. No Fá menor, por exemplo. Pensando no Fá menor. Esse Mi diminuto. Ele é o sétimo grado. A escala menor harmônica de Fá menor, né? Eu só estou mudando de tom aqui. Mas é o mesmo processo. As estruturas são as mesmas. Eu estou tocando aqui no Ré. Eu quero fazer um... Quero fazer um arranjo para ir para o Fá menor, né? Aí eu faço. Ré maior. Eu faço. Mi diminuto e Fá. Legal. São arranjos, né? Então, essa ideia é legal aí. Então, entender essa composição aí de misturar o menor harmônico com o menor natural. Na verdade, a música pop e música gospel, né? A música evangélica é muito utilizado nessas passagens, né? De cair assim, fazer essa passagem, né? E ter essa forma de trabalhar que é muito interessante. Então, espero que vocês tenham gostado aí desse... Dessa aula nova aí, diferente aí. E eu acho que muita gente não fala com detalhes sobre isso. Mas a escala menor harmônica, então, é muito utilizada. Então, para finalizar, vou dar uma ideia aqui sobre escalas, né? Eu estou usando a escala menor natural. Quando eu estiver na menor natural, é como se fosse tocando em Dó maior, mas partindo do sexto grau, sem mudar nada. Agora, quando eu entro nesse detalhe aqui, ó. Aí Fá, que está dentro da escala de Dó ainda, da escala de atômica maior. Aí eu faço aquela ponte 2, 5, 1, usando a menor harmônica, que é o segundo grau da escala menor harmônica. E o quinto grau, para cair no Lá menor natural de novo, faço essa mistura. Aí quando eu faço isso... Eu já não posso mais estar dentro das escalas e desse contexto do campo harmônico. Olha, eu tenho que ir para o campo harmônico menor harmônico lá. O campo harmônico da escala menor harmônica, melhor dizendo. Então, antes eu poderia continuar com o Tio Lindó aqui, ó. Eu poderia trabalhar com a escala natural aqui. Não tem problema. Só que quando eu caio para cá, esse menor harmônico aqui, que é o segundo grau da escala menor harmônica, e o quinto, eu já tenho que mudar para a escala menor harmônica. Passei o desenho lá no início do vídeo, ó. Né? Ou faz isso, ou faz aqui, faz aqui também, ó, né? Faz isso, com o nono menor, fica legal, né, ó. Aí faz, ó. Combina certinho, ó. Então, claro que eu não vou entrar nesse parâmetro aqui, porque o vídeo realmente não ficaria muito grande. Mas entendeu o caminho? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula aí. É para dar ideia e iniciar seus estudos aí, nessa parte do campo harmônico aí. Saber que não existe só o campo harmônico maior. Existem vários outros. E a gente tem que entender isso aí. E esses parâmetros aí, esses caminhos aí. Essa mistura. Hoje nós falamos dessa mistura da escala menor harmônica com a menor natural. Tá bom? Eu passei os desenhos, as estruturas. Espero que vocês consigam aplicar isso nas músicas aí. E, claro, né, compartilhe esse vídeo. Não deixe de compartilhar, porque é muito importante para aquela pessoa que está precisando estudar essa matéria. E dê um joinha lá embaixo, né? Curta o canal também, que é muito importante para a gente. E, claro, né, e se inscreva, porque a gente precisa dessa parceria aí de vocês aí, para vocês também se inscreverem. E a gente também poder prosseguir no canal. E o canal ser um canal também com grandes possibilidades de colocar mais vídeos novos aqui. Bom, eu preciso desse crescimento aí. Preciso da ajuda de vocês, tá? Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe. Até a próxima aula. Tchau, tchau.